Música Tá aí, lote número 7, Civic LXR 1314, é Bradesco vendendo Alô você! O incremento é de 500 e 500, eu tenho uma oferta de 37 mil reais de coro, né? O Frabiciano, Minas Gerais, oferta 37? Sabe quem tá mandando um abraço e um bom dia pra você e pra mim? Quem? Marcelo Bigas Fala Marcelão, bom dia Marcelo Bigas, não perde uma também? Esse é o meu Obrigado pela audiência e pela participação Marcelão Esse é ponta porosa 37 mil e 500 reais agora é do Martins Prata de Franca 37 mil e 500 eu tenho de oferta e ainda mais 37 mil e 500 eu tenho 37 e 500 37 e 500 eu tenho Civic LXR 1314 37 e 500 é oferta E se ainda mais eu vou vender do Liuma 37 mil e 500 eu tenho de oferta E se ainda mais eu vou vender Dole Duas é um lote número 7 Civic 1314 e 37 e 8 Oi! 38 eu tenho do Brun Gomes de Campo Grande do Liuma 38 eu tenho 38 e oferta por enquanto do Mato Grosso do Sul 38 eu tenho oferta e se ainda mais eu vou vender do Liduas e 38 mil reais e 500 38 e 500 é do Martins Pratas do Liuma 38 e 500 eu tenho de oferta por enquanto 38 e 500 eu tenho de Franca E se ainda mais eu vou vender do Liduas e 38 mil e 500 reais Mas a maior oferta de Franca é venda Ao meu amigo o Samuel da Baixada Gente fina Ao Samuca Gente fina lote noventa e oito Tuxão em leilão tá aí o Tuxão é 11 e 12 em leilão, dezesseis e seiscentos a oferta, que ainda mais dezesseis e seis eu tenho a oferta por enquanto, não mais dezesseis e oito eu tenho dezesseis e oito a oferta por enquanto a Lodigão em que a Petotal, Rodrigão dezessete e quatro eu tenho a oferta por enquanto e seis também dezessete e oito eu tenho dezessete e oito, dezoito mil e dois dezoito e dois, Tuxão 11 e 12 em leilão dezoito mil e duzentos eu tenho de oferta por enquanto não mais, dezoito e dois eu tenho, é o Doinha dezoito e oito, dezoito e oito é o Fusquinha meu, oitenta e cinco de Franco da Rocha, o louco dezoito e oito eu tenho dezoito e oito, pode vender dezenove mil reais eu tenho dezenove eu tenho, e vai vender dô-lhe uma, dezenove mil reais eu tenho de oferta e duzentos eu tenho dezenove e dois eu tenho e se não mais eu vou vender uma, dezenove e dois eu tenho oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender dô-lhe duas e dezenove mil e duzentos reais e se não mais, tempo da internet é venda lote cento e vinte Jeep Renegade quinze e seis em leilão tá aí na tela trinta e mil reais eu tenho de oferta por enquanto e quinhentos trinta e nove e quinhentos eu tenho quarenta mil, quarenta mil reais eu tenho e quinhentos quarenta e um eu tenho quarenta e um mil reais de oferta por enquanto e quinhentos quarenta e um e quinhentos eu tenho quarenta e dois no Renegade quarenta e dois mil e quinhentos quarenta e dois e quinhentos eu tenho e se não mais eu vou vender dô-lhe uma quarenta e dois e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto e se não mais, quarenta e três e quinhentos quarenta e três e quinhentos eu tenho e vou vender dô-lhe uma quarenta e três e quinhentos eu tenho oferta por enquanto quarenta e quatro quarenta e quatro mil de Arassatuba, hein é o picolinho de Arassatuba quarenta e quatro mil reais eu tenho e se não mais eu vou vender dou-lhe uma, quarenta e quatro mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender dou-lhe duas e quarenta e quatro mil reais e se não mais, é venda lote número cento e quarenta e quatro é o Johnny dez, dez em leão do de Johnny dezoito e ganhos eu tenho o incremento é de ganhos e ganhos eu tenho dezenove mil por enquanto quem dá mais dezenove mil, dezenove e quinhentos eu tenho de vinte e vinte e vinte e oferta por enquanto vinte mil reais eu tenho vinte mil eu tenho quem dá mais vinte mil por enquanto e quinhentos vinte mil e quinhentos e vinte e um eu tenho vinte e um eu tenho oferta por enquanto vinte e um eu tenho oferta não mais, tá chegando vinte e um mil reais eu tenho vinte e um eu tenho alô mesa, vinte e um mil reais por enquanto a oferta, vou vender? e vou vender, dali uma vinte e um mil reais eu tenho de oferta por enquanto, e quinhentos vinte e um e quinhentos eu tenho, e se ninguém mais eu vou vender, dali uma vinte e um e quinhentos eu tenho oferta por enquanto e se não mais eu vou vender vinte e dois mil, vinte e dois eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender, uma vinte e dois eu tenho oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dali duas é venda R$199,00 Olha a Volvo X60 aqui, meu 10, 10, ele não Ô louco, R$750,00 Referente à logística Por conta de quem comprar E essa aí é a WD, meu É a WD Essa aí é boa, hein? É a WD, meu É a WD Vai lá, vai falando O que ela é, Henrique? A WD É a tração integral, meu Ah, WD WD pra mim, sabe o que é WD? Os braços duros Que tem um problema de junta Aí você põe um WD na junta do cara E começa, vira piloto R$24,000,00 eu tenho Quem dá mais R$24,000,00 por enquanto Não mais, R$24,000,00 Eu tenho de oferta É de americano, meus, americano R$25,000,00, R$25,000,00, R$26,000,00 R$26,000,00 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais R$26,500,00 eu tenho R$26,500,00 a oferta por enquanto Não mais, R$26,000,00, R$25,000,00 a oferta E se não mais, estou pegando o condicional Lá em Joinville R$26,500,00 eu tenho É condicional do L1 R$26,500,00 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais, estou pegando o condicional Do L2, R$26,500,00 E se não mais, é condicional Lote número 281 Mitsubishi ASXX 2.0 13,14 É sinistrada É pequena monta, meu amigo Olha que filé mignon, é ASX 13,14 O incremento é de R$500,00 e R$500,00 Gil R$31,500,00 eu tenho Elbro Carvalho R$32,00 eu tenho do Luiz E R$533,00, R$33,00, é de São José dos Campos A oferta de quem dá mais R$33,00 eu tenho E R$534,00 E R$535,00 É o Pinta É o Pinta de Aziz R$35,00, eu tenho R$35,00 A oferta Pequena monta E R$500,00 R$35,00 É de Jacutinga Fui muito aí em Jacutinga Comprar roupa pra vender aqui em São Paulo R$35,00, eu tenho Autorizou eu vendo Dole uma R$35,00 Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E R$35,00 R$500,00 A oferta É venda Lote 320 É uma Pajero Uma TR4 2005 6 É sinistrada Mas é pequena monta Meu Tá aí Pajero TR4 Pequena monta Tá aí E o Maramelo Tá mandando 7,6,8 7,8 Eu tenho de São Berlond 7,8 Eu tenho 7,8 E quem dá mais 8,000 8,8 De Brasópolis Minas Gerais Oferta 8,2 Eu tenho 8,200 Eu tenho 8,2 A maior oferta Por enquanto 8,200 Eu tenho de oferta E quem dá mais E 4,8,4 Eu tenho de Brasópolis E 6,8,6 É de São Berlond 8,6 8,6 8,6 Quem dá mais E 8,8 8,8 Eu tenho 8,8 Oferta por enquanto 9,000 9,9,000 9,9,000 9,9,000 Quem dá mais 9,000 TR4 2005 6 Pequena monta 9,9,000 Eu tenho por enquanto 9,9,000 Eu tenho por enquanto É condicional Do Lima 9,9,000 Eu tenho 9,000 Oferta por enquanto E vou acolher Como lance condicional Dois e duas E nove reais A maior oferta Se ninguém mais Tempo da internet É condicional